Apresentando o Chevrolet Agiliano 2011, modelo 2012 na cor verde. Problemas dianteiro, lado direito com risco. Porta traseira, lado direito, é com risco. Para-choque traseiro, lado direito, ponto com risco. Trâmbula da porta-malas, ponto amassado, é com risco. Borda traseira, lado esquerdo, ponto com risco, ponto amassado. Borda dianteira, lado esquerdo, com risco.